Tá ali, ó Aí a gente olha isso Depois de tudo que ela passou no Zero A gente dá risada, né Mas ela pode ter perdido a arma, gente Eu teria, mesmo que eu tivesse passado por tudo que eu passei Eu ainda teria medo de Hunters Você pode usar, você sabe usar uma arma? Opa, se sabe, sei Ela pode ter perdido a arma dela, gente Deixa eu vir por aqui mesmo Tchau, Rebeca A gente se vê mais tarde Partiu o subterrâneo agora Vou só trocar esse item de cura aqui Vou levar aquele que tem a erva azul, né Por causa das cobrinhas A Rebeca também pode estar com estresse pós-traumático Também, né, gente Dá pra, às vezes, assumir que, tipo Cada experiência é uma experiência, né Então eu passo esse tipo eno para a Rebeca Imagina, a menina já tá cansada também, né, gente Cansadíssima já De tudo que ela passou já Tá cansadíssima Já deu Chega, já deu, né O Star tá perguntando Aquele item que é uma capa de livro de madeira Pra você pegar um mapa na lareira só Então Os mapas eu nem pego mais Ai, tem que dar uma volta do cacete aqui, né Claro Agora vai esperar também Espera Espera passar e aí usa O Lucky falou Eu passo pano pro Hank Sem ele a gente não teria tudo isso A gente não teria isso tudo Por isso ele é o melhor da franquia Mas o Hank, ele só vai agir em setembro Na real Tipo, nesse ponto da história Ele não agiu ainda Aqui o Hank, ele não Não fez nada O Hank tá lá Tá lá treinando Fazendo outros rolês O Hank não tem nenhuma participação No incidente da mansão O Hank, ele Ele mata o Birkin Mata o Birkin em setembro Aqui a gente tá em julho Então o Hank nem agiu ainda Ah, muito que bem Muito que bem Agora vamos O 3 de letras falou Já pararam pra pensar Que se não fosse o Leon Não teria Resident Evil Então o problema É o mesmo caso do Hank, né O Leon, ele Começa a história dele No Resident Evil 2 Antes do 2 existe o 1 Antes do 1 existe o 0 Quer dizer O 0 foi lançado depois Mas vocês entenderam, né Então tipo assim O Leon, ele é uma vertente Dos acontecimentos Mas Ele não é o ponto inicial Ele é um ponto inicial De uma vertente da história Mas não Antes do 0 existe A flor do progênito A flor do progênito Lá na década De não sei quanto Que foi descoberta Pelo Pelo Henry Travis Da Trissel Do que viria a se tornar A Trissel Eventualmente Então Isso me lembra Aquele esquete Do porta dos fundos Não Mas antes Ele fez não sei o que Não Mas antes Ele fez não sei o que Ó Agora a gente vai encontrar O Enrico Lembra que a última vez Que a gente viu ele Lá no Resident Evil 0 Ele tava indo Pra mansão Ele já Ele fuçou Olha Ele não se aproxime Aí o que aconteceu Troidor Será que ele viu O Wesker Atrás dele Tá Atrás do Ovo de uma figa Será que foi isso E ele tá ferido Eu acredito que Por causa dos Hunters Também Ele tenha ficado ferido E esse sim Fussou Viu Ó Sério O Enrico Ele deu um rolê Cara Ele fuçou A A Até chegar Meu A gente encontra ele Lá no laboratório Subterrâneo De Raccoon City Porque os laboratórios São interligados E aí de lá Ele pega um bonde E vai pra Pra mansão Cara Um bondinho Desses bondinhos Internos da Umbrella E vai pra Mansão Spencer Então ele Então ele dá um rolê Cara Esse Fuxicou Viu Por isso que eu acho Que ele viu O Wesker Por isso que ele fala Atrai todo Uma figa Será que ele morre Porque alguém Atrás do Chris Atirou nele Gente Meu sonho Era ter tido Um cenário Com o Enrico No Umbrella Chronicles Não vai pular não Ora Feed uma rapariga Traidor Feed uma rapariga Tanto que ele fala Double crosser Ah Traidor Do uma figa Janzito Por que o Wesker Não atirou Nesse Enrico E no Chris De uma vez Porque ele ainda Precisa que o Chris Teste o Tyrant O Chris ainda Tem utilidade Ainda O Chris ainda Tem o objetivo Testar o Tyrant Tyrant As quimeras E o Enrico Eu sabia demais Então o Enrico Precisava ser eliminado Tirado do caminho Mas o Chris Ainda tem Ainda tem Uma função Ali Ainda precisa Do Chris Oh Oh Merda Ai Ai Ô bosta Chris, Chris acorda, Chris acorda, pronto, estoura a bunda da aranha e vai embora, fora, deixa a outra aí, larga a outra. O Pupo falou que o Chris é uma cobaia do Asker, sim. Gente, essas aranhas, essa que a gente acabou de matar é a Black Tiger, ela é maior do que as outras, ela é meio que uma arma biológica. As outras são mutações acidentais, tá? As outras são as webspinners, né, que é meio que um, uma tradução seria meio fiandeira de teia, né, fazedoras de teia, digamos assim. Boa. Ah, o Hiuruki perguntou exatamente isso, todas as aranhas são armas biológicas, igual a Black Tiger, ou elas foram infectadas acidentalmente? Então, a Black Tiger era uma arma biológica, as outras foram sem querer. Tanto que a Black Tiger, ela é maior, né? Eita, aqui, ainda bem que você já tá pronto pra correr, né, é só apertar pra frente, né? Esse jogo é enorme. É que com o Chris parece maior, porque com o Chris você tem que dar mais volta por causa do inventário, mas realmente. Mas agora, depois do laboratório é rapidinho. Essa música é muito boa, né, gente? Nossa, eu gosto muito dessa música. Lembrando que todos os vídeos dessa maratona estão sendo colocados no canal do YouTube, numa playlist chamada Maratona do Zero ao Village. Então, todas essas, esses gameplays estão sendo colocados lá, que foi uma coisa que também a galera sempre me pedia muito, de colocar gameplay. Então, não esquece de assistir lá depois, deixar o seu like, deixar o seu comentário e tudo mais. Porra, força, aí. Porra, força, aí. A gente já tá prestes a ir pro laboratório, então, o laboratório é rapidinho, ele é curto. E é importante que vocês assistam o gameplay do Zero também, viu, gente? Ele tá cheio de informação, de muita informação, então, é importante assistir o do Zero também. Ah, eu não gosto de jogar o Zero. Eu joguei pra você, eu te expliquei tudo. Então, só o que você tem que fazer é assistir, só. Só peço pra você assistir, deixar o seu like e o Hunter ali tá nervoso. Compartilhar com os amiguinhos também, né? Aqui já pode guardar. Já pode pegar aquela moldurinha também. Cadê a moldurinha? Ah, eu não peguei lá. O que é que eu pego lá na mansão? Não voltei lá na sala que a gente abriu com a chave do Spencer. Mas a gente volta ali depois, rapidinho. Vamos ligar o elevador. Vamos ligar a força. Vamos ligar a força. Vamos ligar a força. 4, 2, 3, 1, que era a ordem que tava gravada ali nos cilindros, em algarismos romanos. Agora a gente vai ver a Lisa Trevor mais um pouquinho. Que é o cantinho dela, inclusive. Daqui a pouco a gente vai descobrir. A gente vai saber mais. Só quero pegar aquela munição de Magnum ali, porque... Magnum pro laboratório pra acelerar. Acelera. Acelera. Beleza. Beleza. Ai, daqui a pouco um dos momentos mais tristes também, porque... A gente vai acessar uma área que era onde a Lisa Trevor, ela era mantida como... No cativeiro da Umbrella, né? Ela era mantida ali no cativeiro da Umbrella. E... A gente vai encontrar o diário dela. E nesse diário ela fala muito, né? Da mãe dela. Que ela sente falta da mãe dela e tudo mais. Aquilo que eu falei mais cedo. De que... Ela almoçou com uma mulher achando que era a mãe dela. Mas ela... No fundo ela sabia que não era a mãe, né? E aí depois ela começou a arrancar o rosto das cientistas mulheres. Que se passavam pela mãe dela. Porque em algum momento a mãe dela... A mãe dela acabou morrendo muito rápido, né? Então... As cientistas começaram a se passar pela mãe dela. E ela começou a arrancar o rosto dessas cientistas. A história da Lisa é muito, muito triste, cara. E o fim definitivo da Lisa só acontece no Umbrella Chronicles também. Que quando o Wesker tem que sair da mansão, né? Depois que é acionado o sistema de autodestruição. Ele enfrenta a Lisa Trevor. E ele só consegue parar ela. Derrubando o lustre do hall em cima dela. E aí ela explode junto com a mansão. Ela não morre naquela queda. Que a gente vai ver mais adiante. Aqui, fio. Pronto. Ó, bem aqui. A gente vai ver o cativeiro da Lisa agora. Olha o guru aí. Tudo bem? Guru no chat da roxinha. Olha aqui, ó. E aí quando a gente abre essa caixinha, a gente encontra a moldura que a gente vai precisar e uma foto da família Spencer. Da família Trevor. E o diário da Lisa. E aqui a gente vê, ó. Que foi administrado o vírus tipo A na Jessica. E aí ela morreu. Foi eliminada. E a Lisa, ela ficou sendo observada e sendo utilizada por muitos e muitos anos. E o George foi eliminado em 30 de novembro mesmo. Morreu de inanição, né? Que a gente fala. E aqui tem o diário dela e... Ela fala tudo isso que eu acabei de relatar pra vocês. Ó, parece a foto de uma família. A mãe e a filha parecem ser muito próximas. Então eles colocaram até fotos de família aqui. Ó, muitas fotos com uma garota. Várias imagens dela feliz e tal. O Starvin fez uma pergunta sobre Umbrella Chronicles, perguntando se só é Kenan o laboratório da Rússia. Todos os cenários que contam partes inéditas do 0, do 1, de Raccoon City e mais o cenário da Umbrella são os canônicos. No Umbrella Chronicles. Então levar este livro. Levar este livro. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, que eu vou precisar de espaço. Bora. Até o RM falou. Existem histórias tristes, histórias muito tristes e tem a história da Lisa. Sim. E agora a gente vai para o laboratório, o último trecho desse jogo. Eu gosto do ritmo desse jogo, eu achei ele muito gostoso. E agora a gente vai para o laboratório, o último trecho desse jogo. E agora a gente vai para o laboratório, o último trecho desse jogo. O VS Black falou. Família Trevor, família Baker, moradores do Pueblo e que Júdios só sofreram. É, é até uma fala que tem muito no Game of Thrones, no jogo dos tronos, estão lá os caras, os nobres fazendo o seu jogo e o resto é só sofrendo com as consequências desse jogo. No jogo de poder da Umbrela é a mesma coisa, as pessoas servindo de cobaias para esses joguinhos de poder. Acende a luz, então, se está muito escuro. Isso, ó. Esse aqui meio que seria o... Ai, que bosta. Não era para eu ter pego isso aqui. Vou ter que gastar seis balas, cara. Isso não era para eu ter pego. Não, isso não era para eu ter pego. Era para eu ter pego isso aqui primeiro. Mas tudo bem, está bom. Está ruim, mas está bom, né? Vou passar na sala. Vou adiantar, vou pegar o Ink Ribbon para salvar. E aí, vamos para o laboratório, ó. Passar ali rapidinho. 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 O Irara falou, eu acho muito foda esse rolê todo para voltar para o começo do jogo. O level design é excelente, né? O level design é excelente, assim. A conexão dos mapas é muito boa. Aqui, mais uma vez, o símbolo da família Spencer, ó. De novo, aquelas pontas que formam um X. Uma cruz, né? Que é o símbolo da umbrella. E esse X, que é muito parecido com aquele símbolo das famílias, das casas do village, né? Fico imaginando que tem do outro lado dessa porta. Você acabou de escutar a Lisa, então é a Lisa. E mais o quê? Aí a gente não sabe, né? Vamos lá. A gente vai descobrir. Bora. E tá o Wesker enfrentando a Lisa. Chris, chega mais aí, ajuda a nós aqui, que tá brabo, tá foda. Ajuda aqui. Às vezes a Lisa empurra o Wesker, tá? E é um bug do jogo, então... Se vocês escutarem o Wesker caindo, ele ficou pendurado pelos dedos, né, gente? Olha lá, ela derrubou ele. Aí ele não caiu, ele ficou pendurado, é, pelos dedinhos. Olha lá, ela encontrou o esqueleto da mãe dela. E ela acabou de levar embora. E ela fala no diário que ela só não... Ela sente o cheiro da mamãe, mas ela não consegue abrir por causa das quatro pedras, que são essas que a gente empurra. E aí tem uma carta da Jessica pra Lisa, em que ela fala, ó, vamos tentar fugir, não sei o quê, mas não dá tempo. Infelizmente, a Jessica morre antes. E é engraçado, né, como o vírus, ele também ativa o senso do olfato na Lisa, né? Que ela sente o cheiro da mãe dela vindo de dentro do caixão, mas que ela não consegue abrir o caixão. E ela pula naquele poço e ela não morre, né? Ela só vai morrer mesmo no Umbrella Chronicles. Então, o Wesker, antes de sair da mansão... Ainda sai pela porta da frente, o lazarento. Antes da mansão explodir. Enquanto a gente tá lá enfrentando o Tyrant, ele tá indo embora da mansão e enfrentando a Lisa Trevor. Chegamos ao laboratório. Eu acho que o fosso nem é tão... Nem deve ser tão alto assim, né, gente? O fosso que a Lisa cai ali nem deve ser tão alto assim. Apesar que a Lisa, cara, eles tentaram de tudo pra se desfazer dela. Os cientistas. Não adiantava atirar nela. Tentaram se desfazer dela de tudo que era jeito. Não conseguiram. Esse aqui você tem que explodir a cabeça. Porque depois você tem que passar pela... Você vai ter que passar por aí andando bem devagarinho, lembra? Que é naquela parte que você tá carregando nitro. Então, tem que matar aquele zumbi ali. E este file é o que fala da... Do efeito do vírus no zumbi, né? Que aí eles se transformam em Crimson Head. E aí que eles falam que a gente... O espécime aqui do laboratório, a gente... A gente trancou ele dentro de um caixão. Lá na mansão. Aqui eu não vou fazer o puzzle que revela qual é a senha. Mas esse era o computador do John. Que depois que o Eski... Depois que o Birkin foi... Ganhou o laboratório pra chamar de seu, né? Lá na... Lá embaixo de Raccoon City, né? Ele... Ele era o pesquisador-chefe de Arklay. Aí como ele foi transferido pra esse outro laboratório... Quem assumiu como pesquisador-chefe foi o John. O John era de Chicago. Então, o John assumiu a posição como pesquisador-chefe. Só que o John, ele não concordava com as coisas que a Umbrella fazia. Ele achava tudo muito estranho. Gente, o que a gente tá fazendo aqui é desumano. A gente tá usando pessoas de arma biológica. A gente tá errado isso aqui. Peraí, galera. Não é legal. Não é legal. E aí, por isso, né? Que a Ada... Foi atrás do John. Porque o John era uma pessoa que não tava concordando com aquilo que a Umbrella fazia. Ele provavelmente trabalhava em algum departamento farmacêutico, né? Da Umbrella. E ele não concordava com isso que a Umbrella fazia. Então... A Ada encontrou a pessoa certa pra extrair informações. Ele já devia desabafar muito com ela. Do tipo assim... Nossa, mano. Daí eu vi um bicho... Eu vi um bicho que uma vez foi uma pessoa, sabe? E aí, a Ada lá, né? Papo de cama, né? Pós... Pós-chuk-chuk, né? Pós-tchaqui-tchaqui. Pós-tchaqui-tchaqui. Ela foi lá consolar ele, né, gente? Aí, ele contava. Ai, meninas. Meu dia foi terrível, amor. Meu dia foi terrível, amor. Eu vi... Eu vi um bicho, assim, né? Que a Umbrella transformou, né? Em uma pessoa, assim. Eles fizeram uns testes. Estão fazendo uns testes muito... Muito pesados, assim, né? Essa senha a gente descobre pelo slide. Mas, de qualquer forma, o slide... Você tem que colocar uma outra peça, tipo um filtro, né? Pra pegar essa senha. Mas olha aí como o Chris descobriu. Que o Wesker era o traidor. Relatório Oficial de Armas Biológicas, né? MA39, Cerberus. FI03, o Neptune. Tipo, catálogo, né? O catálogo Netflix. Não. Catálogo de Armas Biológicas da Umbrella. O MA121, que é o Hunter. E o T002, que é o Tyrant, né? Que são as atuais pesquisas, né? E tá lá o Wesker no laboratório. Olha a foto dele. Ah, que beleza! Sabe o que eu fico me perguntando? Se o Wesker tá aí... Aquele do canto ali, ó... No canto oposto do Wesker... Deve ser o Birkin. O primeiro da esquerda na foto deve ser o Birkin. Do lado dele é a Anette. Talvez esse na frente seja o Joe. Ou não, também. E foi assim que o Chris descobriu que o chefe deles, o capitão deles, era o traidor. Que o Enrico estava falando. Ai, gente, é uma foto que nem dá pra ver direito. O pessoal falando que o Birkin tá meio velho. Gente, não dá nem pra ver direito a cara da pessoa ali. O Birkin não era novinho também, não, cara. O Birkin era... O Wesker tá com 38 nesse momento da história. O Birkin tinha 36. A única... A diferença deles de idade era de 2 anos. Ele não era tão novinho, não. Inclusive, na foto dele, aquela foto de família da Sherry, do Resident Evil 2 Remake. Cara, o Birkin tá a cara do pai do Jonas no Dark. A cara. E tá com uma cara de bunda, assim, de quem não quer sair na foto. Tá tipo lá a Anette, assim, né? A Sherry toda feliz, né? Em foto. E o Birkin é só. Tipo, ai, que besteira esses negócios de foto. Que bobagem esse negócio de foto de família. Quando, na verdade, eu posso me transformar no maior cientista, o novo Einstein, ganhar um Nobel, cara. Deixa eu pegar a Magnum aqui de novo. Bom que esses pelados, eles não voltam como Crimson. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bora. Um modinho que a gente já usou, agora falta o outro. Inclusive, eu tinha que pegar lá no meu inventário. Ó, aqui o caminho tá livre agora pra gente passar com o Nitro, ó. Eu vou subir ali rapidinho, gente, só pra pegar o outro... O modisco que falta. O modisco que falta. A gente tá no inventário. Aqui, eu já vou usar os dois relativamente perto, já. Aqui, acho que pode guardar. Mano, o zumbi aqui dando o maior rolê, desce, sobe escada e disposição, hein, colega. Coitado, nem sabe o que tá fazendo, né? Agora vamos aqui... Boa. Boa. E aqui, gente, a gente já elimina mais um modisco. O chapa até perguntou se eu vou usar o método de três, quatro passos e uma caminhada pra não explodir depois de pegar o resíduo. Mas eu não faço isso não, eu deixo o personagem andando mesmo, que eu acho mais seguro. Do jeito que eu sou, é capaz de eu esquecer. Ó lá, não pode correr, porque você tá carregando o Nitro, né? Então, a gente vai devagarzinho. Solta até o botão de correr, solta o botão de correr, vai com toda a calma do mundo. Matou aquele zumbi no corredor, matou a primeira quimera, tá safe. Tá safe. Tá safe. Bora. Quase lá, quase lá, Lili vai cantar. Pronto, agora tá permitido correr de novo, aí sim, pô. Tá permitido correr. Tá liberado. O Nitro deu permissão. E aqui, o último modisque. Nos anos 90, tinha muito esses modisques mesmo, né? Que eram uns disquetão desse tamanho, assim, ó. Tinha o disquetinho, né? Desse tamanho, assim. Tinha uns disquetão desse tamanho, assim. Boa. Ok, ativamos a energia do elevador. E agora, a gente vai se encontrar com o Wesker. O Alex perguntou, ele falou que esse aparelho dos modisques lembra o GameCube. E realmente, na versão de GameCube, o aparelho era um GameCube. Depois, depois, eles alteraram, né? Depois, eles alteraram, né? Agora, bora. Vou só passar ali e pegar a Magnum. E partiu, né, gente? A gente partiu. Vamos embora, vamos nessa. Vamos nessa. Eu te vi no jardim. Finalmente, consegui te alcançar. Ah, tô feliz que você esteja bem. Agora, só siga comigo. Esse é o meu plano, sir. A Rebeca é novata, né, gente? Quem não, né? Que, tipo, é o meu plano, senhor. Ele é o superior dela. Ela é mais nova, né? Ela é mais nova na casa. Ele é mais antigo, né? Então, por antiguidade, então, ela... Ela obedece. E aí, nesse diálogo, né? O Cruz vai perguntar, desde quando, Wesker? E ele vai falar, desde quando o quê? Aliás, desde quando você tá recebendo da Umbrella pra ser um leve trás. E ele tá lá, fazendo o relatório dele pra mandar pra Umbrella, né, gente? E aí, ele fala, ah, eu não sei do que você tá falando, né? Porque eu sempre estive com a Umbrella. Aí que tá. Ele é um infiltrado, né, gente? Dentro dos Stars. Ele fala, eu sempre estive com a Umbrella. E os Stars eram... Ou melhor, meus, né? Minhas cobaiazinhas, né? Aí ele falou, o vírus T, né? O vírus Tyrant, né? Vazou, então... Ele falou, ah, você matou os Stars com as suas mãos sujas. E ele atira na Rebeca, mas a Rebeca tá de colete. Fiquem tranquilos, tá tutupão. E falou, ó, você fica aí que ainda tem um negócio pra te mostrar. Que é ele, né? O Tyrant. Essa é a série T-002. Ela é mais evoluída do que a T-001 do Proto Tyrant. Que a gente enfrentou ontem na... Na live do Zero. A mais poderosa forma de vida, o Tyrant. O Chris tirando o sarro dele é maravilhoso. E assim, o Esker forjou a morte dele. Antes dele fazer lá o relatório dele, antes da Rebeca e do Chris entrarem no laboratório, ele se injetou com o vírus Progenitor, que foi dado a ele pelo Birkin. E o Birkin tá esperando a hora certa pra entregar esse vírus pro Esker a mando do Spencer, né? O Esker, que fazia parte do projeto Crianças Wesker, eventualmente precisaria receber esse... Essa amostra do Progenitor, assim como as demais crianças Wesker. E aqui, ó, a gente vê que ele tá morto. Morto, né? Ele tá desacordado. E ele fala, né? Aqui, essa nota de observação, a descoberta do D-Virus foi, de fato, 21 anos depois da administração do vírus Primogenitor, que eles colocam aqui, que é o Progenitor, né? E o parasita protótipo que a gente encontrou, que a gente pediu pra ser entregue de um laboratório na França, foi administrado na espécime, que era a Lisa, né? E o espécime absorveu o parasita sem mostrar nenhuma reação adversa, né? E aí foi assim que eles descobriram o D-Virus, né? Então, o parasita protótipo estava incubado, ficou incubado no corpo do espécime por 21 anos, né? E aí, a partir disso, deste estado de incubação do protótipo, que ele, de repente, mutou, né? Então, todas as experiências que foram feitas na Lisa fizeram com que essa evolução toda, desses experimentos ao longo do tempo, o monte com o T-Virus e com o parasita do Nemesis, ele evoluiu e assim criou o D-Virus, né? E aí, o Birkin, ele tinha um... Ele tinha uma disputa muito grande com a Alexia, né? E a morte da Alexia foi mantida meio que em sigilo fora dos muros do complexo da Antártida e também das águas da ilha Rockford. Então, fora dos limites da ilha Rockford, ninguém sabia que a Alexia tinha desaparecido, né? Ela foi dada como desaparecida, ela e o pai dela, o Alexander. Então, o Birkin, ele competia muito com a Alexia pra ver quem era o mais prodígio ali. Então, o Birkin ficava o dia inteiro dentro do laboratório. E a Alexia, ela era a neta do fundador. Então, pra ele, ele tinha que se provar muito mais. E a Rebeca tá vivassa. Então, bora. Let's bora. Ela tava com o colete à prova de balas. O Speller fez uma pergunta muito interessante. Será que o Spencer contou ao Birkin sobre o Projeto W? Eu acho que, em troca de dar um laboratório pro Birkin, era foi aquele assim, ó, você quer um laboratório pra você pesquisar o G, né? E eu quero que você faça um favor pra mim em troca. Qual? Quero que você entregue este vírus aqui. Na hora que você achar mais adequada, eu quero que você entregue essa amostra aqui e faça o Wesker usar. E aí, a Rebeca sugere agora ligar o sistema de autodestruição. E aí, ela vai ativar o sistema de autodestruição enquanto o Chris vai vai chamar o Brad, né? Vai contatar o Brad. Então, a Alex, ela é filha do dono, né, gente? É difícil competir com isso, né? Neta do dono da empresa. É verdade. O Speller falou uma coisa muito certa também, tinha isso também, que o Birkin, ele era, ele tinha esse orgulho de ser o pesquisador mais novo, porque ele tinha 16. O Wesker tinha 18. E ele era um prodígio também. O Wesker era um prodígio. Só que a Alexa também era um prodígio, porque ela é meio que um clone da Verônica, um clone que nasceu de forma natural e cresceu naturalmente, né? Como todo ser humaninho. Ela tem o gene da inteligência da Verônica, né? Então, ela com 11 anos já se graduou numa universidade renomada na Europa e virou pesquisadora-chefe do complexo da Antártida. E aí começou a disputa entre os dois. Daí o Birkin não dormia, ele ficava o dia inteiro dentro do laboratório, porque ele queria criar um vírus pra esfregar na cara da Alexa, que ele era o mais inteligente. Ai, vamos liberar o mozão, quer dizer, vamos liberar a Jill. Chris, você não sabe. Chris, é tudo culpa do Wesker. Ele... Aí, não, eu sei, menina, eu sei. Depois nós conversamos. Vamos embora, vamos sair daqui primeiro, depois nós conversamos. Então, bora, partiu. Partiu o rolê. All locks. Bora. Partiu. Jill tá com pressa. Jill tá com pressa. Acho que ela não quis fazer xixi ali dentro da cela. Deve estar apertada. Eu entendo. Ainda mais agora em época pandêmica, né? Você sai de casa com a bexiga vazia, né? Pra você usar banheiro em casa, né? Porque não dá, né, gente? Eu nem sento. Quando eu preciso sair, ir pra algum lugar, nem sentar. Ai, senta aí, não sei o quê. Não, nem sento, filho. Vou, vou. Fico de pé até... Até voltar pra casa. Vou levar uns itenzinhos de cura, né? Porque assim... Que estão lá embaixo. Eu sempre faço isso. Eu guardo tanto item de cura que depois eu não vou usar. É tipo adesivo de caderno, né? Pra serem usados num momento muito especial chamado nunca. Vamos embora, partiu. Aí o Brad entra em contato e ele fala que ele tá acabando o combustível. Então é a última chance deles contatarem ele. Se tem algum sobrevivente, fale agora ou cale-se pra sempre. Eu tô acabando o meu combustível. Eu preciso ir embora. Tá vendo? Se eles nunca tivessem saído de Raccoon City... Da mansão, eles iam morrer aí. Daí ia acontecer tudo o que aconteceu. Dunkey, existe BSAA. Olha que triste. Ela ativou o sistema, né? Abriu as portas. Por isso que ele conseguiu abrir a cela da Jill. Aí a Jill fala, não, a gente vai lidar com os bichos e você vai lá contatar o Brad, né? Talvez a Umbrella estivesse impune até hoje, né, gente? Se não fosse... A não ser que o governo americano tivesse entrado com um processo pra tirar o deles da reta e culpabilizar só a Umbrella, né? Por tudo. Infelizmente, a gente não tem um final com todos os sobreviventes, porque quem sobrevive é Chris, Jill, Barry, Rebecca e, claro, o Brad, né? O Wesker também sobrevive, mas... Sobrevive pro outro lado, né, gente? O Wesker também sobrevive pro outro lado, né? Aê, Rebecca! Boa, garota! A Rebecca tá mostrando a que veio aí, ó. Ah, já matei uma sanguessuga, rainha, tá? Tá tudo certo. O que você acha? O Jack perguntou qual das runs é canônicas e as duas. É uma mistura das duas, na real, né? Na época, a Capcom não fazia lado B, né? Nem pestanejou, aceitou o seu destino, né, Tyrant T002? O Hesker sobrevive graças ao Progenitor, né? Era o plano dele, se for já a morte dele, pra trabalhar nas sombras, né, pra essa outra organização. E aí, finge que tá o Barry dentro também, tá, gente? A gente finge que o Barry tá aí junto, né, que estão os quatro mais o Brad aí. Barry voltou pra casa a pé, gente. Pronto, tá tudo certo. Barry voltou pra casa a pé na campanha do Chris, né? Porque, na verdade, você tem que juntar as duas, né? Chris, você fez um bom trabalho. Muito que bem, gente. Muito que bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.